Cuscuz de micro-ondas e ainda por cima na caneca. Assiste o vídeo até o final que você vai aprender como fazer. A forma de preparo do cuscuz é o mesmo. O que vai mudar são só algumas etapas. Então você vai adicionar a água e vai misturar até obter uma massa homogênea. Coloque uma tampa e deixe descansar por 15 minutos. Você vai untar uma caneca ou um potinho com óleo de coco. Depois de 15 minutos o seu floco vai estar assim. Ele vai estar bem sequinho, mas também vai estar um pouquinho úmido. E aí você vai adicionar o sal do Himalaia, porque não faz mal pro seu peste. Mas você vai colocar só um pouquinho, só pra não ficar tão sem gosto. E aí é só você colocar numa xícara ou num potinho. Eu tô colocando na xícara porque pra mim é muito mais fácil. E todo mundo tem em casa, né? E agora é o grande segredo. Aqui é o substituidor da cuscuzera. Você vai usar um papel insufilme. Você vai fazer tipo uma tampinha. Então estica bem, tá? E deixa bem coberto. E aí é só fazer vários furinhos. Coloca no microondas por um minuto. E aí é só desenformar. Nosso baby já tá esperando aqui pra comer. Deixa esfriar, deixa esfriar bem, tá? E aí já pode servir. Eu gosto sempre de dar na colherzinha. Quem acompanha a gente lá no Instagram já sabe o porquê. E olha aí, ele curtindo. Tá amando, gente. Ele comeu tudo. Então é isso. Mais uma receita super facinho pra vocês, tá? Então já se inscreve no canal. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. E aí